Oi galera, bem-vindos ao nosso canal. Vamos aprender a fazer hoje esse delicioso brigadeirão. Uma sobremesa clássica e deliciosa, então só continuar assistindo o vídeo. Para o nosso brigadeirão eu vou usar uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Três ovos. Cinco colheres de achocolatado. Uma colher de margarina. E vamos bater tudo no liquidificador por dois minutinhos. Eu untei uma forma com furo no meio, com um pouco de manteiga. E agora vamos colocar a nossa mistura nessa forma. Agora vamos cobrir com papel alumínio. E vamos levar ao forno em banho-maria por mais ou menos uma hora. E uma hora depois, em fogo médio, ó, já está pronto o nosso brigadeirão. Eu desenformei e coloquei o clássico granulado. Olha que lindo que ficou. Então é isso galera. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima receita. E aí Obrigado.